E aí pessoal do canal do avião estamos nós mais uma vez aqui sondando aquilo que acontece nas pistas do aeroporto de Sorocaba e nos preparando aí para mais um pouso bem logo aí abaixo uma aeronave e também pousando em um avião próximo daquela árvore lá você consegue acompanhar tá legal e vamos ver como é que tudo isso vai acontecer vamos lá estranhamente né se outro avião maior vai vai se ajeitando aí mas eu creio que o estado deve dar bem fora da pista e como avião pequena ele acaba pousando e ficando por lá mesmo e olha lá se ajeitando por lá mesmo a impressão daqui que é um monomotor daqueles menorzinhos mas é isso aí pessoal segue as imagens então até o próximo vídeo valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.